Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que momento você vai chegar até este vídeo, mas já estou de antemão deixando você cumprimentado por todas as fases do dia. Bom, quem não me conhece, ou quem me conhece, é bom sempre reavivar as memórias, né? Carlos Pinheiro, poeta, escritor ambientalista, tudo bem? Estou bem, e aí decidi fazer um vídeo que já é um tema que já vinha há muito tempo na minha cabeça e foi assim, aos poucos, ganhando status de prioridade na minha seleção de temas para vídeos. Porque a realidade e a arte, quem melhor imita quem? Na sua opinião, a vida mais imita a arte ou vice-versa? Me parece que, em alguns momentos, as coisas combinam. Uma aponta, principalmente a arte, aponta muito para a realidade, e talvez a realidade não acredita muito que ela tenha alguma competidora, né? Mas é assim, né? Então, vida de escritor, tudo vira motivo para ser conversado, ser explicado. E aí eu decidi fazer um vídeo, e esse vídeo fala da minha vida. Não da minha vida de agora, mas de um processo já lá atrás, né? Vai trazendo coisas que eu não conheci, e depois, em alguns momentos, eu tive um contato com a questão de uma forma, uma outra questão que não tinha nada a ver, e depois o assunto mistura, né? Dá uma mistura. Não tem um virado paulista, então, aí dá aquele reviravolta, né? Não é a comida que os bandeirantes levavam, que ficava virada, né? Mas é a nossa vida. Então, algumas pessoas sabem ou não que eu não sou, né? Uma pessoa que nasceu numa capital, e sim no interior de São Paulo. O meu sotaque já dá pra perceber. E, no caso, isso tem um início antes de eu nascer, que é com meus pais. Eles casaram, e meu pai morava e trabalhava numa cidade chamada Serrana, no interiorzão, lá perto de Ribeirão Preto. E minha mãe morava em Mojiguassu, tinha sua vida aqui. Aí, quando eles se casaram, minha mãe deixa as coisas dela aqui, e segue meu pai, vão morar numa casa. E meu pai trabalhava pra uma empresa que era responsável por um trecho de uma estrada de terra, de ferro. Uma estrada de ferro que ligava aquela cidade ali de Serrana, de São Paulo, com uma outra cidade lá de Minas Gerais. Eu não sei qual que é, deve ser Uberlândia, Uberaba, né? Que são cidades médias ali. E, depois que minha mãe chegou, já tinha uma família que morava ali, que era a dona da casa pra qual meu pai e minha mãe pagavam aluguel. E essa família tinha um casal, que tinha casado mais ou menos nessa época que meu pai tinha casado. E ficaram amigos, aí eu acabei nascendo lá, nasci na Santa Casa de Serrana. E, por fim, aconteceu de uma tia minha, que era moradora e tinha um sítio. Justamente o sítio onde hoje só sobrou um pedaço, sobrou só uma chácara. E hoje eu moro aqui com meus pais. Essa tia já faleceu, então elas viram, ela viu lá a situação do meu pai e da minha mãe. E ela fez uma proposta pra que eles viessem morar novamente pra Majiguaçu, sendo vizinho dela. Ela era solteira, não tinha filhos, então ela não tinha parentes muito próximos. Os mais próximos eram minha avó com os meus tios, que moravam perto da estação de trem da Fepasa, que era aqui perto. Aí eu voltei. Então, o que aconteceu? Eu cresci, meus pais também foram tocando a vida e nunca mais voltaram pra lá. Mas sempre falaram dessa cidade, das coisas que eles viveram lá, o pessoal que morava lá. Só que nunca voltei com eles. E a vida vai, a vida vem. E aí essa história sempre era recontada. Essa família que morava lá, que tinha um casal dessa família, que era da mesma idade dos meus pais, que também tinham casado. E até que um dia, isso aí foi um pouco antes da pandemia acontecer, ninguém imaginava que essa... Eu não imaginava, mas os cientistas sim sabiam que essa pandemia chegaria um dia que... Como chegou, e de maneira surpreendente. Aí eu sempre pensava assim, nossa, se eu for trabalhar lá perto de Ribeirão, alguma cidade que for vizinha, eu vou pegar um momento de folga ali, terminou o trabalho, eu vou dar uma escapada pra conhecer a minha cidade. Até que deu certo, né? Eu ia ficar mais de um dia em Ribeirão. E aí eu comecei a perguntar, porque não tinha ônibus direto pra essa cidade. Tinha que descer em Ribeirão e depois você anda um pouquinho no entorno da rodoviária de Ribeirão. E você já começa a ver um fluxo de vans. E você paga lá uns reais e embarca nessas vans e vai pra cidade. Aí sai pela rodovia, anda um tempo, aí você entra numa outra pista, né? Que não é uma pista que você já vê a cidade de imediato. É uma coisa meio... É um bairro aqui, meio perdido, perto da rodovia. E aí você tem que encaminhar mais pra frente, né? E fui. Aí peguei. Aí eu falei assim, e agora? Comecei a perguntar e aí umas pessoas falaram, olha, pode ser essa... Essa antiga estação. Ah, de repente é, aí eu falei, olha, tem ônibus pra lá? Não tem. Não tem, se você for pra lá, você vai ter que arrumar algum transporte, porque não tem nenhuma linha de ônibus que vá pra lá. Aí como também tem mototáxi na cidade, agora não sei se tem, né? Mas quando eu fui lá ainda tinha mototáxi lá no centro de Serrana. E lá eu peguei e combinei com o cara. Falei, olha, eu vou... Aí você me faz um preço que eu te pago e você me deixa eu conversar lá com o pessoal uns 10, 15 minutos, porque eu preciso pegar uma informação. Se caso não tiver o pessoal lá que foi amigo do meu pai, eu vou ter que saber aonde eles foram. E aí combinei com o rapaz, o rapaz me entendeu, fui e cheguei na estação. E essa estação, ela é uma estação que já foi abandonada. E não tem mais trilho, tudo que tinha de trilho ou sumiu ou pegaram. Então você não enxerga que direção que o trem vinha, que direção que o trem ia. E o que sobrou dessa estação virou moradia de pessoas que trabalharam lá. Aí eu olhei, tem uma chácara de um lado oposto, que você tem que andar mais uns 100 metros pra você chegar ao portão. E o pessoal falou, olha, tinha um casal que era assim, aí a família deles, o pai e a mãe morreram. E esse casal, então, decidiu sair daqui e comprou uma casa no centro da cidade. Aí eu falei, olha, se você passar algumas referências, eu vou, olha... Eu vi falar que é uma rua tal. E que é nessa rua aí. Aí eu peguei essa referência dessa rua e voltei. Então, assim, eu entendi que aquela empresa faliu, ou não sei o que aconteceu, se o Estado não pagou. E o que aconteceu foi que os funcionários não receberam nada. Então, não teve massa falida. E eles dividiram pedaços, né, cômodos dentro dessa... Dessa estação. E moram lá. E tinha um anexo, né, umas casas anexas. Que também tinham outras pessoas que eram ex-funcionários dessa empresa, pelo que eu entendi. Cheguei na rua, fui chegando perto das orientações, né, que foram me passadas. E depois, quando eu estava perto, tinha uma senhora bem na... Lá barrendo, né, à frente da casa. E eu só perguntei, aqui é a casa da Maria, que é o nome dessa mulher, né. Ela falou, é, aí bati, aí veio uma senhora baixinha, né, cabelo preto, liso. E aí comecei a falar assim, olha, você é Maria e tal. Então, eu sou o fulano, né, eu sou o Carlos. Que você conheceu quando era bebê. Você conheceu minha mãe, meu pai. Eles moraram, aí eu expliquei a história. Aí, eu acho que ela tomou um choque, né. Porque você via que ela estava andando. Andando assim, como se ela tivesse vivido um fantasma. Aí ela pegou, me acolheu. Desculpe, me acolheu. E ela falou, olha, você me aguarde um pouquinho. Porque eu já vou chamar o meu marido. Porque ele não está aqui. Ele foi fazer um serviço, uma visita na casa de uma pessoa. E vou pedir para ele vir aqui. E nisso ele veio. Aí fomos conversando. E foi muito interessante a conversa. Porque, inclusive, tinha uma foto do meu pai e da minha mãe. Mas, assim, uma foto tão ruim, ruim, né. Você via só o vulto da pessoa. Não eram aquelas fotos digitais que a gente vê. Que você vai abrindo. Aí você abre a foto e você vê que está lá embaixo. Se tem uma formiguinha lá no seu pé. A 500 metros você vai ver. E foi muito legal esse encontro. E depois trocamos, né, telefone. Porque nunca tinha tido contato. E ela falou, nossa. Ai, todas as vezes que tinha alguém que ia para lá. Eu passava, pedia para essa pessoa tentar descobrir alguma coisa. Aí, depois, a linha de trem da FEPASA, que era a linha principal, né. Que ligava Mojiguassu e passava por Ribeirão também. Acabou sendo extinta. Então, aí acabou essa forma de tentar ter contato. E eles vieram aqui várias vezes já. Pelo menos umas duas vezes eles já vieram. E o que aconteceu depois, nessa pandemia. Serrana acabou sendo aquela cidade que foi feita a experiência da Coronavac. E aí a gente falava em casa. Nossa, olha só. Se a gente estivesse morando lá, a gente já estava todo mundo vacinado. E ainda tinha os meus falando, olha só, perder a chance, né. Falei, ó, paciência, né. O pessoal não deu certo morar lá em Serrana. Senão, estava todo mundo da minha família vacinado juntamente com aquele pessoal que já foi vacinado lá. Mas aí eu falei, agora é coisa de Deus, né. Temos que esperar e seguir as regras aí do jogo, né. Então, esse é um resumo dessa história que eu queria contar aqui e dividir com vocês. A gente tem que entender que esse mecanismo aqui, ele vai ficar eterno, né. Acredito eu que eternamente algumas outras gerações vão poder ver esse vídeo aqui. E, de repente, é uma contribuição que eu dou, não é uma contribuição enorme. Não vou deixar coisas, assim, escandalosas, né, grandes de descoberta. Mas essa é a forma de abordar uma situação que não está sendo tranquila para todo mundo ainda. Nós não estamos ainda. Hoje eu estou gravando, né, dia 13 de julho de 2021. Nós não temos toda a população brasileira vacinada. Estamos vendo aí toda a CPI trazendo um monte de questões que deixam a gente decepcionado por um lado. Porque você vê que a gente não saiu da escravidão. As pessoas ainda, elas desvalorizam a vida humana. E quanto mais pobre, quanto você mais pertence a um grupo considerado menos poderoso, sua vida vale bem menos ainda. Então, é sofrendo hoje mesmo, eu tenho que fazer uma homenagem, agora que vem na minha cabeça, né. Meu primeiro primo que morreu de Covid, hoje está fazendo um ano, que é meu primo Nil, né, que morava em Diadema. E ele era também da linha de frente, né, lá de Diadema. Então, eu acho que aí vem uma ligação. Agora vem caindo as coisas, eu estou conversando com vocês aqui. Aí vai caindo as coisas que a gente tem que fazer. E às vezes a gente é instrumento, né. Chega aqui na frente do vídeo, vai trazendo uma coisa. Parece que antes, né, eu converso comigo, tento organizar as ideias, né, para não ficar aquela coisa prolixa. Ah, eu vou falar de uma coisa que eu estou falando 300 vezes. Aí, hoje de manhã, eu abro o Facebook, então lá no futuro vocês vão ter que... Se vocês não ficarem sabendo no futuro, vocês fiquem sabendo que nós temos uma rede social chamada Facebook. Não sei como essa rede social vai chegar aí daqui mil anos, dois mil anos, né. Vai ter, acho que, vários netos, bisnetos e assim por diante. E aí eu vejo que havia já homenagens, né, dos meus... Da irmã dele, do sobrinho dele, sobre esse um ano de aniversário da morte do Neil. Então, eu agradeço a vocês. É aquela história, clicar no vídeo e tornar-se inscrito no meu canal ajuda muito. Pode não parecer, mas tudo isso vai ajudando uma energia positiva para ela se expandir. Então, se você quer fazer alguma coisa, achou que esse vídeo tem um conteúdo bom, tem uma pessoa que talvez tenha um pouco de... Alguns parafusos a menos, como eu, passa para essa pessoa, tá. Eu acho que é por aí mesmo que a gente vai crer... Criando perspectivas de mudança. A gente tem que fortalecer as pessoas que fazem trabalho decente. Não tenha vergonha de se inscrever no meu canal. Muito obrigado. Até a próxima.